...federância e breves comunicações, nós concedemos a palavra à Vossa Excelência por nove minutos. Senhor Presidente, ao Novo Santo Agostinho, cumprimentar, senhores e senhores deputados, eu devo falar em seguida da Polícia Rodoviária Federal, mas antes, que segundo o Gonzaguinha, o meu pequeno, eu estou com uma dívida muito grande com as crianças brasileiras, Chico Lopes. Porque apresentei aqui, Mauro Benevisto, um projeto de lei que proíbe a venda de refrigerantes, de doces, de bolos, dessas coisas, a crianças nas escolas. E o Gonzaguinha me pegou e disse, ó, pai, você está com uma dívida muito grande e tem que fazer alguma coisa aí para ver se essas crianças não vão ficar incompatíveis com o seu modo de trabalhar. Então, eu escrevo um artigo todo final de semana, esse artigo é publicado no blog gonzagapatriota.com.br, além de jornais, de rádios. E eu escrevi essa semana exatamente sobre a importância do estilo de vida saudável das crianças, as crianças de 3 a 9 anos. E entendo que esse modo de vida saudável para essas crianças, ele começa exatamente nessa idade. É o tratamento, é o cuidado com essas crianças, é a prática de exercícios físicos, é a educação, não apenas na escola, a educação em casa, no meio, por onde essas crianças vivem, são os bons hábitos. E aí, eu acredito, Gonzaguinha, que com esse artigo que eu escrevi no final de semana, as crianças que não gostaram do meu projeto de lei, em razão da proibição de vender refrigerantes, doces, nas escolas, essas crianças, com certeza, irão gostar desse artigo que eu escrevi. Mas, senhor presidente, eu venho aqui hoje, como tenho vindo várias vezes, falar aqui da Polícia Rodoviária Federal. Mas, na próxima semana, se Deus quiser, dia 18, na segunda-feira, eu devo fazer aqui um grande pronunciamento da Polícia Federal, dia 18. Eu venho falar aqui da maneira como essa importante Polícia do Brasil, que é a Polícia Federal, está vivendo hoje. Um país tão grande, que se desenvolveu tanto, que cresceu, se globalizou, se modernizou, mas que, lamentavelmente, as autoridades não olham para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, para a segurança pública, mas não olham mesmo. E eu venho, virei, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, dia 18, fazer aqui um relato, se possível, no grande expediente. Como está a Polícia Federal do Brasil? O que é que o governo pode fazer por essa tão importante polícia, que é a Polícia Federal do Brasil? Polícia Rodoviária, eu sempre registro aqui, eu sou ligado à Polícia Rodoviária Federal desde cedo, acompanho a Polícia Rodoviária, ferroviária também, aqui na Constituinte, lutei, briguei com outros colegas, até inserir a Polícia Rodoviária Federal no capítulo da segurança pública, através de lei posterior, lhes demos totais condições de tomar conta das rodovias deste país, de ser uma polícia parceira das outras polícias, principalmente da Polícia Federal, ainda como secretário nacional de trânsito, tivemos o cuidado, juntamente com o diretor-geral, à época, o Carrijo, aliás, Carrijo era meu secretário executivo, ficou o Mauro Lopes, que hoje é deputado aqui, aliás, é deputado aqui há cinco mandatos, mas a gente não vê, como não vê para a Polícia Federal, nenhum interesse de organizar, de melhorar, de aprimorar, de dar condições à Polícia Rodoviária Federal, que é o que eu vou falar aqui hoje. Veja, a gente tem, Benevides, mais de 50 mil quilômetros de rodovia. Aliás, quando criamos a Polícia Rodoviária Federal como polícia, a gente já tinha mais de 50 mil quilômetros de rodovias entregues naquele tempo a pouco mais de 10 mil guardas do DNR, que não eram polícia. Se criou a polícia, aumentamos o número de policiais para 14 mil policiais e hoje a gente tem pouco mais de 8 mil policiais rodoviários federais na ativa. Por quê? Porque a Polícia Rodoviária Federal não tem um olhar do Ministério da Justiça e eu quero chamar a atenção de nosso amigo, nosso colega, Zé Eduardo Cardoso, que dê mais uma olhada para a Polícia Rodoviária Federal. Dê uma olhada para as estradas, ministro. A Polícia Rodoviária Federal, quando o Brasil tinha 12 milhões de veículos, quando eu fui secretário nacional de trânsito, hoje a Secretaria Nacional de Segurança Pública, hoje tinha 8, 10 mil policiais. Hoje a gente está com mais de 60 milhões de veículos com os mesmos 8 mil policiais rodoviários federais. Então, a gente não pode aceitar passivamente que uma diretoria geral, em boas mãos, nas mãos de uma policial, que é a Maria Alice, com muita competência, o próprio ministro, ninguém pode dizer que é incompetente. A gente tem 22 superintendências, quase 400 postos, hoje deve ter uma centena desses postos fechados. A gente lamenta que o governo da presidente Dilma, antes também o próprio Lula, o Fernando Henrique, e os governos anteriores não olhem para essa Polícia Rodoviária Federal. Por isso que, vindo aqui, nesse pronunciamento, que eu vou pedir que V. Exª o encaminhe, que eu fiz um pronunciamento longo, que o tempo não vai me dar para relatar todo, eu quero registrar apenas dois de centenas de acidentes que ocorreram só no final da semana passada para cá. Por exemplo, esse eu chamo a atenção também do ministro do Transportes. Eu chamo a atenção do senhor general, diretor-geral do DENIT. É crime, senhor diretor-general. É crime, ministro, nosso querido senador baiano. Cinco pontes só no município de Belém do São Francisco, construídas há dezenas de anos, quando só tinha carro de boi e jumento. Pontes estreitas, Mauro Benevides. Na BR-316, de tantos acidentes, elas não têm mais sequer as proteções. A gente pede todo dia, o deputado Novaes pede lá em Recife, a gente briga aqui, a gente vai fazer, vai fazer e não faz. Sexta-feira passada, um acidente, morreram quatro pessoas. Numa dessas pontes só passa um carro e vem dois e não tem como, se batem, se chocam, se chocaram lá dois carros e morreram lá quatro pessoas. Estão aqui os nomes para que esta casa mande às suas famílias pelo menos uma homenagem pós-morte, porque a culpa é do governo que não fez essas pontes. Lá no município de Salgueiro, minha querida Salgueiro, a Polícia Rodoviária Federal fechou o posto que tinha lá há dezenas de anos. Eu cheguei em Salgueiro, era menino, e eu já passei dos 40. E já tinha esse posto, esse belo posto na Polícia Rodoviária, onde cruza a 232 com a 116. Pois é. na sexta-feira também, morreu lá um jovem, Ricardo, jovem Ricardo, está o nome dele por aqui, depois eu vou passar, Ricardo Barros. E eu peço aqui a transcrição de uma carta de uma estudante da Débora Garcia, lá de Salgueiro, da Universidade do Estado de Pernambuco, que manda essa carta para a presidente Dilma e eu transcrivi aqui com a sua permissão. É uma carta onde mostra que falta autoridade do governo, que falta querer do governo reabrir um posto da Polícia Rodoviária em Salgueiro, que reabram urgentemente, como o posto da Serra da Santa, lá em Petrolina, e outros, não apenas em Pernambuco, mas em outros municípios. Por isso, senhor presidente, a gente quer, primeiro, levar nossa solidariedade, nossos votos de pesar às famílias dessas quatro pessoas assassinadas pelo DENIT, que deixa quatro pontes estreitas numa BR federal há anos e mais anos. como também a família do Ricardo Barros, lá de Salgueiro. Nossos sentimentos, mas não vamos aqui calar, nós vamos cobrar. Primeiro, indenização em dinheiro não vale nada, nós queremos a reabertura do posto da Polícia Rodoviária de Salgueiro e lá da Serra da Santa de Petrolina. Urgentemente, Polícia Rodoviária tem que arranjar um jeito, fazer mais concursos, chamar os que já foram aprovados, os excedentes e completar esse quadro. Tem dinheiro para tudo, tem até helicóptero da Polícia Rodoviária Federal para ir de ali, salvar e aos seus municípios lá no seu estado. Helicóptero da Polícia Rodoviária Federal é para trabalhar para a Polícia Rodoviária Federal, não é para levar ministro para passear nas suas cidades, não. Se não resolverem, eu volto aqui de novo. Segunda-feira, dia 18, presidente, eu venho aqui falar sobre a Polícia Federal. Para se ter uma ideia, para concluir, presidente, durante 30 anos se suicidaram 15 policiais federais e só de 2012 para cá foram 11 policiais federais que se suicidaram. Alguma coisa está errada. E segunda-feira eu vou trazer onde é que está esse erro. Obrigado, presidente. e aí o